Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, como sempre, estou com saudade de vocês, preocupada também, né, com seus familiares, com como vai ser o futuro daqui pra frente, né, todos preocupados, mas a gente precisa continuar estudando, né, então, eu achei a forma de gravar vídeos pra vocês a mais fácil, aqui os alunos, pelo menos, que estão participando das atividades, né, que a gente está conseguindo chegar, estão gostando, estão tendo um, me dando um feedback positivo, então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje, esse vídeo é pro sexto ano da Escola Zilda Bracone, e a gente vai dar continuidade nos estudos, na temática que a gente estava estudando mesmo, que era a pré-história, a gente viu a pré-história e a origem dos povos americanos, né, a origem dos povos que povoaram aqui, o continente americano, onde a gente vive, que deram, que são nossos ancestrais, né, que deram origem a esse território como um território habitado. Então, agora, a gente vai dar continuidade em pensar de que forma que os nossos ancestrais desenvolveram a sua cultura. Dentro da cultura, está uma coisa bem característica que vocês conhecem bem, que é a religião, né, o que é a religião? É você acreditar em alguma coisa, que existam seres superiores, que existe um céu, um paraíso, que existe algo depois da morte, etc. Bom, os povos do passado, da pré-história, eles acreditavam, principalmente, os primeiros povos, não só da pré-história, tá, as primeiras cidades também, os povos que viviam nas cidades, eles acreditavam no politeísmo. O que que isso significa? Ser politeísta quer dizer que as pessoas acreditavam em vários deuses, não em um só. E, normalmente, esses deuses estavam associados às forças da natureza, como o sol, a chuva, o deus do vento, o deus do trovão, o deus do mar, do oceano, deus das plantações e assim por diante. Então, os povos, os primeiros povos que surgiram no nosso planeta e as primeiras cidades, gente, civilização quer dizer cidade, tá? Então, os povos que eram civilizados, que moravam em cidades, eles acreditavam, a maior parte, em vários deuses, como eu falei pra vocês. Um exemplo desses povos foram os egípcios, que provavelmente vocês conhecem, né, que tem as pirâmides lá famosas, que tem as múmias famosas do Egito. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tem o deus da justiça, o deus da bondade, o deus do mundo inferior, tinham vários deuses que eles acreditavam. Tem também os gregos, que provavelmente vocês conhecem também, que também acreditavam em vários deuses. Tinha a deusa Atena, por exemplo, que era a deusa da sabedoria, o Zeus, que era o deus dos deuses. Então, vários povos da antiguidade, desse período que a gente chama de antiguidade, acreditavam em muitos deuses, por isso eram politeístas, certo? Mas também na antiguidade, durante as primeiras civilizações, as primeiras cidades, as primeiras formações urbanas, passaram a existir povos que são chamados de monoteístas, ou seja, que eles acreditam em apenas um deus. A religiosidade deles se baseia no monoteísmo, em um deus apenas. Um deus que é o ser supremo, superior, e que cuida, e que rege a civilização, a humanidade. O povo mais antigo monoteísta, que a gente tem notícia, são os judeus. Vocês já ouviram falar dos judeus? Depois eu coloco uma fotinha aqui pra vocês verem mais ou menos o que é um judeu. Os judeus, eles têm origem no Velho Testamento lá da Bíblia, provavelmente quem já leu a Bíblia ou já escutou falar da Bíblia, sabe quem são os judeus. São povos que eram chamados de hebreus no passado. Os hebreus são povos que deram origem aos judeus. Eles acreditam em um deus único, que é o deus supremo, o mesmo deus que os cristãos, provavelmente o mesmo deus que vocês acreditam, né? Eles acreditavam num deus único e acreditavam num profeta. O que é um profeta? Uma pessoa que veio pra terra com o objetivo de passar a palavra de Deus adiante. E quem era o profeta para os judeus? Era um cara que vocês provavelmente conhecem também, chamado de Moisés. Já ouviram falar do Moisés? Aquele que abre o mar vermelho, poderoso, do Velho Testamento Bíblico? Pois é. Pros judeus, ele foi o enviado de Deus na terra pra passar a palavra. Então, os judeus, eles acreditam apenas no Velho Testamento da Bíblia e no que eles chamam de Torá, que é a tábua dos Dez Mandamentos, feita por Moisés inspiradas em Deus, né? Inspirada em Deus. Segundo a religião monoteísta, que a gente tem notícia e que também surgiu na Antiguidade, é o cristianismo. Vocês sabem que religião é essa? É uma das mais famosas do Ocidente. O cristianismo é aquela religião em que eles acreditam em um Deus só, um Deus único, supremo, superior. E que o profeta, o homem enviado na terra pra falar de Deus, pra pregar a palavra de Deus, foi Jesus Cristo. Então, provavelmente vocês conheçam essa história, né? Vocês conhecem essa história. Jesus tá escrito a história dele, tá escrita a história dele na Bíblia Sagrada, né? Nos mandamentos do Novo Testamento da Bíblia. Então, Jesus, segundo os cristãos, ele foi o enviado de Deus na terra, ou seja, ele é o profeta. Os judeus e os cristãos, eles acreditam no mesmo Deus, só que eles não acreditam no mesmo profeta. Pros judeus, Cristo não existe. Cristo não existiu, né, no caso. Pros judeus, Cristo não existiu. E para os cristãos, Moisés existiu, mas foi superado por um novo profeta, que é Cristo. Tudo bem? E ainda temos uma outra religião, que é importante ser dita, né? Uma das mais recentes monoteístas, veio depois dos cristãos, depois do cristianismo, que são chamados de islâmicos. Vocês sabem o que é um islâmico? Eu imagino que vocês saibam, mas depois eu também deixo uma fotinho pra vocês terem uma ideia. Os cristãos, os cristãos, ó, os islâmicos, eles são povos que acreditam em um Deus só. E o Deus deles é chamado de Alá, ou seja, o Deus supremo, o Deus superior, Alá. E eles têm um profeta, que acreditam que foi enviado na terra, também pra pregar a palavra divina, pra pregar a palavra do Deus deles, que é chamado de Maomé. Maomé é um cara que teve origem na Península Arábica, ele surgiu, ele era um comerciante e passou a pregar a palavra do monoteísmo, que só existia um Deus, um Deus correto. E esse Deus era o Alá, certo? Essas três religiões são as mais famosas monoteístas do mundo, tá? E as mais importantes. Então, primeiro os judeus, depois os cristãos e depois, por último, os islâmicos. Os judeus vieram muito antes dos cristãos. 3 mil anos e alguma coisa, 3.400, 3.700 anos de diferença entre os judeus e os cristãos. Entre os cristãos e os islâmicos, tem 622 anos de diferença entre o surgimento de um em outro. Então, é bem importante a gente saber que essas três religiões tiveram tempos diferentes pra passar a existir na Terra, certo? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, né? Depois tirem as dúvidas comigo lá pela sala de leitura, tá bom? Ou entrem em contato comigo pelo Facebook, pelo Classroom, onde vocês conseguirem. O interessante é que essas três religiões, elas surgiram na Antiguidade, né? Num período... O islamismo não. O islamismo foi um pouquinho depois, mas vamos, nesse momento, juntar tudo num balaio só e dizer que eles existiram num período antigo da história, né? Essas três religiões. E uma parte muito interessante que nos cabe aqui comentar, levantar, é que essas três religiões têm como lugar sagrado Jerusalém, né? Jerusalém, que fica lá em Israel, é o local sagrado pros islâmicos, pros judeus e para os cristãos, tá? Para os judeus, eles acreditam que lá tem um muro, o muro das lamentações, que é o antigo muro do rei Salomão. Os restos, os fragmentos das construções do rei Salomão. Não sei se vocês conhecem a história do rei Salomão, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Para os cristãos, foi lá que Jesus, depois que ele morreu, ele morre e ele é sepultado. E lá ficou o santo sepulcro, o local onde ele é sepultado. Então, é um local sagrado pros cristãos. E pros judeus, tem a mesquita que Maomé, segundo a tradição, faleceu, subiu aos céus. Então, lá também é sagrado pros islâmicos, pras três religiões. Aliás, ao longo da história, a gente vai ver algumas brigas, algumas guerras, por conta desse local sagrado, tá? Entre essas três religiões. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essas primeiras cidades, a formação dessas cidades. As primeiras cidades se formaram sempre próximo a rios, né? E principalmente as primeirinhas cidades mesmo, a gente tem notícia que se localizavam na região do Oriente Médio. Uma região que a gente chama de Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, essa palavra Mesopotâmia, quer dizer entre rios. Ou seja, essa região estava localizada entre dois rios, rios muito importantes, chamados de Tigre e Eufrates. Vou colocar um mapinha pra vocês verem melhor, tá bom? Essa região da Mesopotâmia, foi ali nessa região da Mesopotâmia que surgiram as primeiras civilizações, ou seja, as primeiras experiências nas cidades, experiências urbanas. E por que que as primeiras cidades vão se formar próximas a rios? Por conta da sobrevivência, né? Vocês imaginem que pra gente sobreviver, a gente precisa de água, né? Não adianta, ninguém vive sem água. Então, precisa de água pra tomar banho, pra comer, Precisa de água pra poder lavar as coisas, Precisa de água pra plantação. Vocês lembram, né? Que quando vai acabando a pré-história, é o período que as pessoas aprendem a plantar. A agricultura. Então, era muito necessário que eles se fixassem, ficassem num local onde tivesse água pra poder plantar. Então, as primeiras cidades surgiram próximas dos rios. Principalmente, ali na região da Mesopotâmia. Tudo bem? Eu tenho até dois nomes importantes de cidades pra vocês. Que é a cidade de Uruk, a cidade de Ur, e a cidade de Satau-Huyuk, na Anatólia. Essas foram as três experiências, primeiras experiências urbanas, que a Terra já viu. Tudo bem? Então, lembrando que essas primeiras cidades vão se formar na Ásia, no Oriente Médio, e também na África. Certo? Que a gente vai ver ali o Egito, Tebas, Guiné. A gente vai ver algumas cidades ali no Norte Africano. Que são as primeiras cidades. Conforme as cidades foram se formando, a vida vai ficando mais complexa. Vai ficando mais difícil. Mais complicada por quê? Antes, os grupos viviam sozinhos. Grupos pequenos, né? Não muito grandes. Todo mundo era igual. Todo mundo caçava. Todo mundo colhia. Todo mundo fazia tudo. Depois que eles começaram a plantar, os primeiros seres humanos que aprenderam a agricultura, eles viviam em grupos também, para plantar. E todo mundo plantava e todo mundo colhia. As sociedades eram igualitárias, né? Porque a única coisa que eles produziam era o alimento para a sobrevivência. Mas conforme vão surgindo as cidades, vai ficando tudo mais difícil, o trabalho vai se tornando especializado. Como assim, Prô? Ah, cada grupo vai fazer uma coisa. Uma pessoa vai plantar, outro grupo de pessoas vão colher, outro grupo de pessoas vão produzir artesanato, né? Vasos de cerâmica, tecidos, objetos como cadeiras, como pratos e assim por diante. Então, um grupo vai plantar, um vai colher, outro vai produzir objetos, né? Artesãos. Outro grupo, quando começam a sobrar esses alimentos, vão começar a comercializar esses alimentos. Então, um grupo vai ser, vai praticar o comércio. Então, o trabalho vai se tornando específico, tudo bem? E com o trabalho se tornando específico, a sociedade vai deixar de ser igualitária. Vai se transformar numa sociedade dividida em classes, onde um grupo é superior e o outro grupo é inferior. Então, a gente viu que se formaram os agricultores, né? Que são as pessoas que plantam, as pessoas que colhem. Depois, os artesãos, aqueles que vão produzir objetos necessários para a vida em sociedade, nessas civilizações, nessas cidades. Depois, vão surgir os comerciantes, porque o alimento vai ser plantado em abundância, vai começar a sobrar, vai ser necessário vender, né? Fazer trocas. A gente chama esse tipo de comércio de escambo, tá? Essas primeiras trocas eram chamadas de escambo. Também vai surgir, vai chegar uma hora que vai ter a necessidade de criar um exército. Por quê? Por que vai criar um exército? Acabou de surgir a cidade, vai ter que criar um exército? Sim. Infelizmente, mas sim. Por quê? A partir do momento que surgem as cidades, vai começar o saque. Nem todos os grupos humanos vão plantar, vão viver em cidades. Muitos grupos humanos vão ter dificuldades de encontrar alimentação, né? De conseguir se estabelecer. Então, algumas cidades vão começar a ser saqueadas dessas cidades antigas que a gente está falando. E por isso, vai ser necessário proteger essas cidades. E para a proteção, vai surgir o exército, os soldados. Certo? Então, a gente já tem mais uma classe social aí. E eu estou falando para vocês, contando de baixo para cima, tá? Então, agricultores, artesãos, comerciantes, soldados. Imagino que vocês estão vendo uma pirâmide aí se formando. Soldados. Vão surgir também os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São o grupo de pessoas que vão tomar conta da religiosidade. Lembra que eu falei para vocês que esses grupos eram politeístas? Acreditavam em vários deuses? Então, como eles acreditavam em vários deuses, vão ter pessoas que vão ficar dedicadas apenas a isso. a cuidar das oferendas para os deuses, a cuidar dos rituais religiosos, a cuidar das datas especiais das religiões deles, da colheita e etc. Tudo bem? Que eles acreditavam que a colheita era sagrada e tudo mais. Então, os sacerdotes vão ser os membros religiosos dessa nova civilização dessas cidades, desses grupos humanos vivendo e experimentando a vida nas cidades. Tudo bem? E aí, também vai surgir, conforme as cidades vão ficando grandes e complexas, vai surgir também o líder. Por quê? Vai chegar uma hora que o negócio vai ficar tão complicado, tão difícil, que para organizar todo mundo, cada um fazendo o seu trabalho, cada um bonitinho fazendo a sua organização, vai ser necessário escolher um líder. E como eles vão fazer essa escolha dos líderes? Normalmente, pelaquela pessoa que era mais habilidosa, que era mais inteligente, que sabia conversar melhor, que as outras pessoas escutavam, que era a pessoa mais respeitada dentro daquele agrupamento humano. Então, normalmente, as pessoas mais velhas e homens, a gente está vendo uma sociedade patriarcal nascer, uma sociedade onde as mulheres vão perdendo o poder, porque as mulheres, nas sociedades que não viviam em cidades, elas tinham a mesma importância que os homens. Elas saíam, elas caçavam, elas colhiam, elas tinham um trabalho dividido. A partir do surgimento das cidades, o trabalho da mulher começa a ser um trabalho doméstico, um trabalho caseiro, etc., de cuidado com os filhos e tudo mais, reprodução. Então, nesse momento, os líderes vão ser escolhidos, os homens mais fortes e mais adaptados, que conversem melhor, que têm uma habilidade social maior. Esse homem se torna o líder. Com o tempo, ele deveria deixar o poder, a liderança, para um próximo mais habilidoso poder governar. Só que, o poder corrompe. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas o poder, ele sobe a cabeça das pessoas. Isso é verdade, desde sempre. Alguns líderes decidiram que não iam sair da liderança, que não iam sair do poder, deixar o poder das cidades. Iam continuar governando essas cidades, liderando essas cidades. E para fazer com que a população concordasse com isso e aceitasse a liderança deles, eles vão usar de dois meios, duas formas, para convencer a população que ele deveria ser o líder e não deveria ser tirado do poder. A primeira forma é usar a força do exército. Caso a pessoa discorde, utilizar os soldados a seu favor. A segunda forma é utilizar a religiosidade, fazendo com que os sacerdotes falassem para a população que ele é o enviado dos deuses na Terra, que ele foi enviado dos deuses, dos diversos deuses que eles acreditavam, para governar aquela civilização. Então, desde sempre, incrivelmente, desde sempre, os líderes utilizam a religião para benefício próprio, para manter-se no poder. Engraçado, né? Uma coisa que a gente está falando de pelo menos 6 mil anos atrás, acontece até hoje. Sim. E aí, também vai surgir, e nesse momento que eu estou falando do líder, esse líder vai se tornar um rei das cidades. Porque no momento que ele não quer deixar mais o poder, e que quando ele morrer, o filho dele vai herdar aquela liderança daquela cidade, nesse momento nasce a monarquia. Junto com as primeiras cidades da história, nasceu a monarquia. Tudo bem? Essa ideia de ter um líder, e esse líder passar o poder para os filhos. Não deixar o poder, não ser retirado e escolhido o outro. Tudo bem? E, por conta de ter um rei, de ter soldados, de ter os sacerdotes, da sociedade ficar cada vez mais complexa, vão ter vários grupos que vão ajudar o rei a administrar essa cidade, né? Cobradores de impostos, pessoas que vão organizar as obras na cidade para construir casas, construir diques, construir estradas. A cidade está crescendo, está ficando tudo complexo, difícil, parecendo um pouco, agora um pouquinho mais, com a nossa sociedade, né? Então, para isso, o rei vai começar a sentir as necessidades de desenvolver escritas. Como, por exemplo, na Mesopotâmia, vai surgir a primeira escrita, que a humanidade tem conhecimento, que até hoje os historiadores têm conhecimento, que é a escrita cuneiforme, a escrita suméria, do povo sumério, que vivia na região da Mesopotâmia, tá? Essa escrita, ela surgiu para a cobrança de impostos, surgiu com o objetivo também de organizar o comércio, de contar a população. Então, para fazer anotações sobre essas questões, surgiu a escrita como uma necessidade. Tudo bem? Pessoal, esse vídeo vai até aqui, depois eu vou continuar dando explicações sobre essas primeiras cidades e as primeiras experiências humanas nas cidades, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tomem cuidado, passem álcool em gel, tá? Beijinhos! Tchau, 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 tchau!